Olá pessoal, tudo bem? Hoje resenha da pomada B Pantol Baby, vim falar um pouquinho sobre esta pomada e contar a minha experiência com ela aqui em casa. Então, esta pomada eu já tinha comprado, já tenho um tempinho, inclusive eu não tenho a caixa, joguei a caixa fora, tá? Eu tinha aposentado ela, né? Comprei, decidi não usá-la, deixei ele no cantinho, comecei a usar outras pomadas e aí voltei o uso e eu vim trazer as minhas considerações a respeito dela. Então, primeiramente eu vou mostrar a embalagem, olha, ela é uma embalagem bem clean, bem simplesinha, não tem nada, não é emperequetada. Aqui na parte da frente vem escrito B Pantol Baby, creme preventivo de assadura, protege o bebê de assadura mantendo a pele macia, hidratada e saudável. E tem um bebezinho assim, olha, bem aqui no cantinho, não sei se vai focar. Então, esta aqui que eu comprei é de 120 gramas, tá? Na parte de trás vem algumas instruções, vem dizendo o uso externo, o modo de uso e a restrição. Vem o número do saque e a empresa que é a Bahia, né? E ela é toda de plástico, olha, ela é maleável, eu acho muito legal pomadas assim. E ela é de tampinha fácil, ela abre fácil, olha. Isso aqui é muito legal, porque se você estiver sozinha, assim, ajuda a litar a troca do bebê, você consegue abrir a pomadinha com uma mão. Então, eu acho ela bem, bem, bem prática, tá bom? Então, a pomada em si, deixa eu pegar aqui um pouquinho pra vocês, olha. Olha como é que ela é. Aí no vídeo eu acho que vai parecer branquinha, né? Mas ela é bejezinha. E quando você passa aqui, ó, ela vai ficando meio que transparente, tá vendo? E foi exatamente isso que me incomodou muito nessa pomada. Me incomodou demais isso. A textura dela me incomodou muito, porque, gente, eu não tô acostumada com pomada de previsão de assadura nesse estilo, né? Mas, enfim, porque, assim, eu já usava a pomada Bepantol pra hidratação de cabelo, hidratação de um e usava aquela pomada de Bepantol no palco, era tudo. E aí, quando eu vi essa Bepantol Baby, eu falei, cara, eu gosto muito da Bepantol, dessa pomada top, maravilhosa. Quando eu abri, que eu fui usar, que eu vi a textura, eu falei, meu Deus, parece a outra pomada. Não tem textura pra minha, não tem textura de pomada de bebê, eu pensando, né? Aí, de cara, eu não gostei, não gostei, porque, como, olha, como eu falei, ela fica transparente e parece que quando eu passo na lana, parece que a bicha some, sabe? Que não fica nada ali, aí eu fico insegura, incucada, falei, meu Deus, minha filha não tá bem protegida. Eu fico nessa neurose, porque eu quero ver a pomada branca ali, né? Então, foi isso que, até no vídeo de comprinhas de higiene do bebê, eu falei que eu tava usando ela na força do ódio, justamente por isso. Porque eu ainda confesso que eu ainda estou me acostumando, me adaptando com a textura dessa pomada. Olha, sumiu, não é mesmo? Você só vê brilhando, né? Mas, enfim, eu entrei no site da marca e vamos ver o que a marca promete? Depois que eu entrei no site da marca, que eu fui entender o porquê dessa pomada ser assim, né? Inclusive, lá no site eu venho dizendo assim, desculpa como funciona. Desculpa como funciona. Então, vamos lá. Aqui ela diz, né, que deixa a pele respirar. Tem um bebezinho, olha, deixa a pele respirar. Fórmula pura e delicada. Fórmula tão pura que pode ser usada até mesmo em recém-nascidos. Livre de agentes potencialmente irritantes, tais como conservantes, parabenos e fragrâncias. Realmente ela é sem fragrância, né? Proteção poderosa contra assadura. Aqui no site, olha, a pomadinha ela é branquinha, mas ela não é branquinha, tá? Forma uma poderosa barreira transparente que protege a pele do bebê contra assadura. Eu gostei. Depois de muito tempo que eu fui entender, mas agora eu tô gostando dessa barreira transparente. Restaura a pele de dentro pra fora. Mais do que apenas uma barreira. A Bepantol Baby contém provitamina B5 que auxilia na restauração da pele do bebê de dentro pra fora. Forte proteção por amor. Aplicando uma camada de Bepantol Baby, após cada troca de fralda, você está ajudando a prevenir o seu bebê de assadura. Eu aplicava tanto, gente, que eu queria ver o produto ali. Chega, eu gastei essa pomada rapidinho. Meu Deus. Agora eu já sei como é que usa, né? Porque ela tem essa camada protetora transparente realmente. Então, é isso que a marca promete. Aqui diz também, tem a Bepantol de 30 gramas, né? Que é uma embalagem mais prática pra carregar na bolsa do bebê. Inclusive, eu vou comprar essa de 30 pra carregar na bolsa de passeio, que deve ser bem prático. Tem a de 60, que é uma embalagem média ideal pra deixar no trocador. E tem a de 100 também, que é uma embalagem econômica pra garantir muitas trocas de fraldos com melhor preço. E tem essa de 120 na embalagem promocional com 20 gramas a mais. Essa embalagem aqui, deixa eu pegar aqui, de 120 gramas, eu comprei na promoção por 44 reais. Acho que foi 44 reais que eu comprei ela na promoção, tá? Ela vem muita pomada mesmo. E essa tampa abre fácil, é adorada pelos pais, por ser prática e conveniente. Realmente, ela é muito prática. Olha, com uma mão você abre, né? Então, ela realmente é muito prática, tá? E assim, gente, com relação à minha experiência com a Alana. Realmente, quando eu troco a Alana, principalmente a... Eu sempre dou o exemplo de à noite, né? Que ela usa 12 horas de fralda. Então, quando eu vou trocar ela, porque eu vou tirar a fralda pela manhã, Realmente, eu não vejo pomada nenhuma, né? Pomada nenhuma eu não vejo. Ela é transparente. Mas ela realmente tá lá, sabe? E ela realmente protege bem o bebê. Então, foi aí o meu uso com essa pomada. Eu fui me acostumando, me adaptando com ela. Eu até disse que eu gostava mais da Baby Mad do que ela. Realmente, eu gosto muito da Baby Mad. Mas, analisando melhor, né? Assim, no uso com a Alana, eu realmente... Eu tenho gostado um pouquinho mais dessa. Sério. Tenho gostado um pouquinho mais dessa. Porque... Por conta, justamente, dessa barreira transparente, sabe? E ela é até legal pra trocar na Ru Bebê, porque não faz muita melequice, sabe? Tu passou ali, tua mão não fica melequenta. Então, assim, é uma pomada realmente muito, muito boa. Ela cumpre com o que promete, tá? E eu vou comprar outra, com certeza, na promoção, né? Porque ela é bem carinha mesmo, né? Então, se eu encontrar uma promoção legal, eu vou comprar. Então, é isso. Eu espero que eu tenha falado tudo aí pra vocês. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se você já usou essa pomadinha, me conta aí o que você achou, tá bom? E é isso. Um super beijo e tchau, tchau.